Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise mais profunda sobre o Test Drive Unlimited Solar Crown ou eu vou atualizar a minha análise profunda que eu fiz dois meses atrás após a versão de demonstração que rolou na Steam. Ontem acabou o teste beta VIP, eu joguei pouco mais de 18 horas nesse beta e depois de ter jogado mais de 10 horas a versão de demonstração dois meses atrás no PC, depois de fazer todos os eventos, desafios diários, radares de velocidade e testar todos os tipos de carro que o jogo permite, RWD, AWD e FWD, ou seja, tração traseira, tração integral e tração dianteira, sinto que posso me aprofundar mais na análise do jogo no estágio atual de desenvolvimento. No final desse mês vai ter o segundo teste beta, ainda exclusivo para quem comprou o jogo na pré-venda, só que dessa vez quem comprou as edições intermediárias do jogo, as edições silver, também poderão jogar. Eu obviamente vou jogar e vou ver se mudou alguma coisa em relação ao teste beta VIP que acabou ontem. Os servos defensores do jogo afirmam que a versão beta é uma versão bem antiga em relação ao estágio de desenvolvimento do jogo. Falaram a mesma coisa da versão demonstração que rolou pela Steam dois meses atrás, em junho. Lá em junho isso era verdade. Foi até divulgado oficialmente por um diretor da KT Racing, Guilherme Gnett. Ele afirmou isso em uma entrevista a um site apenas. Agora não vi nem li ninguém falando sobre isso. Esses chamados testes beta faltando menos de um mês para o lançamento de um jogo provaram há muito tempo que pouco, se é que alguma coisa muda para a versão de lançamento do jogo. Faltam aí praticamente 15 dias para o lançamento do jogo. Quem comprou a edição Gold vai começar a jogar dia 5 de setembro. Infelizmente existem muitas red flags, bandeiras vermelhas e eu vou comentar sobre todas aqui nesse vídeo. Embora seja muito decepcionante que esse jogo esteja em desenvolvimento há 7 anos e isso, o que foi mostrado até hoje, seja o melhor que eles podem fazer, pela primeira vez eu vou admitir que eu não ficaria chateado se eles levassem mais 1 ou 2 anos para lançar um jogo, um produto final mais polido. O problema é que se o jogo fosse adiado pela 15ª vez, o resultado final não seria muito diferente. Então, é óbvio que a versão do jogo que eu joguei na semana passada não é a mesma versão que jogamos em junho pela Steam. Inclusive, a introdução do jogo é totalmente diferente e, no mínimo, questionável. Eu diria até dispensável. Mas, de resto, o que eu percebo é que muito pouco ou quase nada mudou. Claro que foi feito o trabalho de otimização e esse é o maior trabalho que eles têm até o lançamento do jogo. O jogo estava injogável no PC há 2 meses atrás. Agora, ele está jogável no Xbox Série S. Já no Xbox Série X, a coisa está bem mais tranquila. Em junho, eu disse que eu não podia afirmar que o jogo estava mal otimizado, porque o jogo simplesmente não tinha otimização. Para ele ficar mal otimizado, precisava melhorar muito ainda. E, para minha surpresa, eles conseguiram melhorar. Sim, o jogo ainda precisa de muito trabalho nessa área de otimização. Mas o jogo está bem melhor que a versão de PC que eu testei em junho. Lembrando que, como o jogo é extremamente mal otimizado, o meu PC é considerado como configuração mínima. Lembrando que eu tenho um i7 7700K, 16 GB de RAM e uma RTX 3060 de 12 GB, junto com um SSD de 480 GB. Lá em junho, eu disse que, infelizmente, não acreditava que a KT Racing ia conseguir otimizar o jogo para o lançamento. Bem, no caso do Xbox Série S, eu ainda acho que o jogo será lançado com uma experiência não muito fluida de gameplay. Mas eu espero queimar a minha língua mais uma vez. Já para PC, eu só enxergo trevas. A não ser que você tenha um PC da NASA, porque a gente sabe que é muito mais fácil você otimizar um jogo para console, que é só um hardware. Você não precisa se preocupar com variações no hardware. Para PC, é um pesadelo, porque você pode ter milhões de combinações diferentes de hardware. E para o Série X, você está muito bem servido. Acredito que para a PlayStation 5 seja o mesmo caso, embora ainda tenha muito trabalho a ser feito também em otimização. O jogo estava rodando bloqueado a 30 fps, numa resolução baixa. A promessa é que eles liberem os dois modos de jogo, qualidade e desempenho, só a partir do dia 5 de setembro. E não! Mais uma vez, eu vou salientar que eu não estou falando mal dos gráficos. Já comentei aqui no canal que os gráficos estão melhores do que eu imaginei que estariam. Embora o mapa seja pequeno, 78 km², a densidade do mapa nas cidades é imensa e muito legal. Embora a cidade pareça uma cidade fantasma e povoada apenas pela máfia dos táxis e não por pedestres, assim como aconteceu dois meses atrás na versão demonstração. Já a parte off-road do mapa é meio sem sal. Árvores, plantas e o próprio terreno são sempre iguais. Bem parecido com os prédios que são CTRL-C, CTRL-V, na maioria das vezes. Parafraseando mais uma vez o Egon Play, se esse mapa estivesse em um jogo da franquia Forza Horizon, seria muito elogiado e ele merece realmente muitos elogios, principalmente para a parte urbana dele. Gráficos não vão salvar nem destruir este jogo, se ele for otimizado, mas a jogabilidade pode salvar ou destruir. Se você quiser saber todas as impressões que eu tive jogando, confere nos vídeos de primeiras impressões, jogando tanto no Série S quanto no Série X. Eu sei que os vídeos trazem muito mais do que as primeiras impressões, é mais profundo e tem mais informações do que muitos vídeos de análises por aí. Nesse vídeo daqui, eu vou tratar mais do aspecto geral do jogo e não de coisas específicas. Para terminar a parte de gráficos, o Draw Distance, ou a distância de renderização, não é muito grande desse jogo. Eu comentei, eu falei sobre isso. No vídeo de primeiras impressões, no Xbox Série X e no Série S, tem um terrível problema que você percebe muito facilmente, que os carros, os prédios e a vegetação são renderizados conforme você se aproxima deles. No Série X, eu notei isso apenas com os prédios, na parte urbana do mapa, é claro, quando você está em alta velocidade, mas é bem mais sutil do que no Série S. No Série X, eu não senti nenhum tipo de queda de FPS, o jogo não lagou em momento algum. Já no Série S, sim. No Série X, o jogo roda bem mais liso, bem mais fluido. Falando sobre a jogabilidade, sim, eu já falei sobre a jogabilidade nos vídeos anteriores sobre as primeiras impressões. Mas como é um item muito importante para qualquer jogo de... Eu já ia falar jogos corrida. Então, como a jogabilidade é um item muito importante para jogos de direção, como a KT Race chama o test drive, Unlimited Solar Crown, eu vou tentar resumir. Eu tenho um sentimento meio confuso sobre a dinâmica dos carros. Parece que os carros andam sobre sabão e não sobre asfalto. É difícil você ter uma noção clara do limite de aderência. Por quê? Quando o carro começa a sair de traseira, o controle demora a avisar isso, através da vibração, e você simplesmente não consegue trazer o carro de volta. Eu imagino que isso fique ainda pior se você quiser fazer drift, porque você não tem noção da aderência do carro. Eu, como não sei fazer drift, nem tentei me aventurar a fazer drift no jogo. Aliás, não existe nada sobre drift no jogo. Existe também o delay no freio, que eu já expliquei em vídeos anteriores. E esses detalhes, me parecem, que foram criados para simular uma dificuldade maior na jogabilidade do que um erro da KT Racing. Algo como uma dificuldade artificial para o jogo parecer menos arcade. Apesar disso, já afirmei e afirmo novamente que eu gostei mais da física e jogabilidade desse jogo do que do The Crew Motor Fast. Neste drive unlimited Solar Crown é mais puxado para a realidade do que o The Crew. E isso, a meu ver, é um ponto positivo. Eu continuo com o mesmo pensamento de dois meses atrás. A física e a jogabilidade estão em um ponto entre o The Crew Motor Fast e o Forza Horizon 5, vendendo mais para o The Crew. Eu acho que dá para melhorar com pequenos ajustes, mas, sinceramente, eu não sei se a KT Racing vai fazer isso ou mesmo se ela quer fazer esses ajustes, uma vez que esses detalhes parecem ter sido criados artificialmente para o jogo parecer mais difícil. O fato do diretor da KT Racing, Guilherme Gnett, afirmar que o jogo não receberá novos recursos e que o jogo é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. É só isso que vimos na versão demonstração e no teste beta VIP me deixei bem à vontade para analisar, elogiar e criticar o jogo. Eu li alguns relatos sobre instabilidade nos servidores, mas eu só tive o problema. Só uma vez eu fui desconectado durante essas mais de 18 horas de jogo. Então, não posso falar mal sobre algo que não aconteceu comigo, mas isso é algo preocupante, porque se você perde conexão, você simplesmente não pode continuar jogando. Claro, pelo fato do jogo ser 100% online, você volta para o menu inicial do jogo e tem que carregar tudo novamente. E por falar nisso, na maior parte do teste beta VIP, eu estive sozinho na minha sessão por mais de duas horas. E quando aparecia alguém na mesma sessão que eu, eu até pausava o jogo para ver quantos jogadores tinham na mesma sessão e nunca passavam de dois ou três. E em corridas? Aí piora ainda mais. Tirando o primeiro dia, o dia de lançamento do teste beta VIP, que eu estava em live e um inscrito correu comigo em duas corridas e o resto do grid foi formado por botes, todas as outras corridas que eu fiz, eu fiz sozinho. Não apareceu ninguém para correr comigo e se vocês estão ligados aqui no canal, sabem a minha opinião sobre isso. Eu havia informado anteriormente que cabiam 12 pessoas por sessão, mas agora estão afirmando que o limite é de 32 pessoas. Melhorou, mas ainda é muito pouco e preocupante na minha opinião. Quer ver? Vamos fazer uma conta rápida. Se cabem 32 pessoas por sessão e o jogo completo tiver, vamos dizer, 50 eventos de corrida e eu espero estar chutando bem baixo esse número de corridas, a chance de você sempre correr sozinho é enorme. Vão ter menos pessoas do que eventos de corrida no mapa. O comboio, chamado aqui no jogo de grupo, permite no máximo 4 pessoas. Então, você não consegue nem encher uma corrida com os seus amigos, o que é uma terrível decepção na minha opinião. Nas oficinas, o limite é de 8 pessoas por sessão, embora eu não veja nenhum motivo para compartilhar a oficina com outros jogadores. O máximo que você pode ver é outro jogador trocar a roda ou aplicar um vinil no carro. Se vocês entendem o motivo disso, me expliquem, por favor. E para o jogo dito como MMO 100% online, onde o objetivo é exatamente multiplayer online, isso não faz sentido. Não deveria ser assim. Esse assunto, servidores, talvez seja o maior problema futuro do jogo. Vocês podem argumentar que só os jogadores de PC jogaram a demonstração dois meses atrás e que agora, no teste beta VIP, só quem comprou a edição Gold teve acesso e que depois do lançamento, outros jogadores também jogarão enchendo os servidores. Mas o jogo não terá crossplay, então não fará muita diferença, além do que, mesmo que você entre numa sessão lotada com 32 pessoas, provavelmente você vai fazer as corridas sozinho. Não existe nenhum aviso no mapa de que algum player está entrando em alguma corrida. Quando você entra em alguma corrida, comece uma contagem regressiva de 2 minutos para ver se outro jogador entra na mesma corrida que você. Mas você tem que contar com a sorte de ter alguém na mesma área do mapa que você, no mesmo quarteirão que você, e que veja que você acabou de entrar numa corrida. Essa é a única maneira para outro jogador saber que você está entrando numa corrida. Podia ter algum pop-upzinho na tela avisando que tem alguém entrando em alguma corrida e aí você poderia se juntar a essa corrida ou não. Lembrando, é um jogo MMO 100% online. Então não existe algo que você escolha no menu do jogo para você entrar em corridas online. Não existe. O jogo já é o modo online. Entenderam? Horizon Open não existe. As Grand Races lá do The Crew não existem. Aqui todas as corridas são consideradas corridas online. Embora você vai acabar jogando sozinho todas elas. voltando ao aspecto social do jogo eu comentei que pode ter até 8 jogadores na mesma oficina. Mas o que isso significa? Você não tem o que fazer. Não há nada social para fazer nas oficinas. Nem no saguão do hotel nem nos quartéis generais das gangues. Qual o sentido de ter esses espaços se não há interação com o ambiente? No seu quarto, por exemplo, você não pode fazer nada nele além de trocar de roupa. não há nada social que possa ser feito nesses locais além de soltar frases e gestos infantis. Não existem minijogos, não existem apostas, não existem móveis interativos, nem jogos de azar, leia-se cassino, ou qualquer outra coisa a ver com os amigos. Ou seja, o aspecto social do jogo tão valorizado pela Cateracing, aonde está? E por falar nos cassinos, aonde eles estão? Os servos defessores do jogo afirmavam que os cassinos estariam lá no lançamento do jogo. Agora, já dizem que podem ser adicionados ao jogo após o lançamento através de uma DLC paga, assim como as casas. Se algum dia chegarem ao jogo, provavelmente chegarão através de outra DLC paga também. Por falar em DLCs pagas, ainda não foi divulgado como vão funcionar os passes do jogo, tipo passe de batalha. Terão duas versões do passe, um passe normal e um passe VIP. Fora isso, muita gente aposta que vai ter microtransação pesada no jogo, mas também não foi explicado ainda como vai funcionar isso no jogo. Em resumo, Dash Drive Unlimited Solar Crown tem tudo que os outros jogos de corrida tem, mas ele tem tudo menos. Menos customização visual, menos customização de desempenho, menos customização de personagem, menos eventos, menos desafios ou proezas, menos gráfico, etc. Até nos diferenciais que fizeram o Dash Drive Unlimited ser tão amado pela comunidade, ele tem menos. Menos customização dos personagens, não tem mais cassino, não tem mais as casas, sem HUD personalizado para cada carro, com velocímetro e contagiário específicos, sem imobiliárias, sem clubes, sem mansões, sem iates, sem salões de beleza e lojas de roupas espalhadas pelo mapa, etc. E o pior, na minha opinião, agora não há mais limite na garagem. eu e muitas outras pessoas imaginavam que o limite da garagem, pelo menos o limite inicial da garagem, seria de 6 carros, já que a gente consegue visualizar 6 vagas na garagem do hotel. Mas eu cheguei a ter 10 carros na garagem e o jogo continuava permitindo que eu comprasse mais carros. Tudo isso em 2 dias de jogo. Aonde foi parar aquele diferencial do Dash Drive Unlimited? onde você começava pobre, em um trailer, nem era uma casa, e com uma vaga só. E se você quisesse mais espaço para um segundo carro, era obrigado a comprar uma casa e depois outra casa maior para ter mais vagas e assim por diante. A gente tem 5 categorias de carros, Daily Driver, Grand Tour, Cross Country, Super Carros e Hiper Carros. Com a promessa de mais de 100 carros no lançamento do jogo, não sabemos se mais de 100 serão 101 ou 1.999 carros. Seria difícil criar mais categorias, pois provavelmente alguma categoria ficaria com pouquíssimos carros. Mas é muito bom, muito bom mesmo saber que as corridas não são livres como são no Forza Horizon. Aqui, as corridas têm limite de desempenho e cada corrida é para uma das 5 categorias de carro. Inclusive, algumas corridas são exclusivas para um carro só. Isso te força a ter mais carros na garagem e eu gosto muito disso. Eu odeio o fato de que no Forza Horizon 5 você consegue fazer toda a campanha do jogo com um carro apenas. Outra informação importante e legal sobre esse assunto é que os bots não se adaptam ao nível de desempenho do seu carro como acontece no Forza Horizon. Se você não atualizar o seu carro você não vai ser competitivo nas corridas. Eu também adorei isso. Embora vá totalmente contra a tudo que é dito sobre o jogo não ser um jogo de corridas. E para a terrível decepção dos servos defensores do jogo que não gostam de corridas vocês serão obrigados a correr nesse jogo. Você tem dois níveis no jogo o nível geral e o nível no clã ou gangue. Esses níveis deverão ser zerados a cada três meses que é a duração de cada temporada no jogo. O nível geral serve para desbloquear novas peças de performance para o seu carro e você ganha XP para subir de nível fazendo praticamente tudo no jogo. Correndo explorando passando nos radares de velocidade etc. E o nível da gangue serve para você desafiar os chefes de cada gangue. Para aumentar o seu nível na gangue precisa fazer corridas e desafios instantâneos. A cada vez que você passa de nível você pode ganhar uma roupa ou um decalque para o seu carro. Apenas isso. Não existem outros prêmios. Alguém aí sentiu falta das frases do Forza Link? Test Drive Unlimited sempre se sobressaiu frente aos concorrentes. Ele sempre se diferenciou pelos detalhes. As casas para comprar poder mudar os móveis da sua casa cada casa tinha sua garagem maior ou menor dependendo da casa mansão ou iate visitar lojas de roupas de marcas pelo mapa ir ao salão de beleza clínicas de cirurgia plástica dar seta abrir e fechar os vidros ligar e desligar o pisca-alerta acender apagar e piscar os faróis abrir e fechar as capotas dos carros conversíveis ir ao cassino apostar dinheiro no cassino e até apostar os próprios carros você tinha serviços que você podia trabalhar como um Uber de luxo transportando passageiros como a Tess Winter lá no Test Drive Unlimited 2 por falar no Test Drive Unlimited 2 a gente podia até pegar o avião e ir de Ibiza para o Havaí é profundamente decepcionante saber entender que boa parte desses diferenciais foram simplificados ou simplesmente não existem mais Test Drive Unlimited original foi o jogo pioneiro e que tanto Forza Horizon quanto The Crew se espelharam e se aperfeiçoaram ao longo da última década Test Drive Unlimited Solar Crawl parece estar copiando seguindo ambos em vez de liderá-los eu já disse e repito o jogo possui um potencial significativo que ainda não foi alcançado ou concretizado e o meu medo é que esse potencial nunca seja alcançado ou concretizado como eu já disse em vários vídeos anteriores eu infelizmente não confio na KT Racing aliás nunca confiei desde que eu comprei o primeiro jogo dela o WRC 5 é preocupante que nada no jogo corresponda ao padrão estabelecido pelo Forza Horizon que é quem manda no mercado hoje alguns dizem que Forza Horizon e The Crew são cópias do Test Drive Unlimited mas não se pode compará-los que já vem alguém dizer que Test Drive Unlimited não se compara apenas se sente e os defensores da seita dizem que os jogos não são concorrentes alguém consegue me explicar isso por favor na visão interna dos carros houve uma melhora significativa em relação ao visual do interior do carro é bastante agradável mas isso tudo vai por água abaixo pela surpreendente falta de animações como por exemplo pisar na embreagem o ângulo de giro do volante e a própria animação de esterçamento do volante me fizeram jogar em terceira pessoa aí você se depara com as modelagens dos carros se você estiver em um dos poucos carros da última década ou seja de 2014 para cá você está vendo tudo de melhor que o jogo pode oferecer em relação a modelagem dos carros mas se você estiver em um carro com mais de 10 anos você vai reparar que a modelagem tem uma aparência bem esquisita parece que trouxeram os carros diretamente do test drive unlimited 2 lá de 2011 então fica a seu critério escolher modelos estranhos com a visão de terceira pessoa ou a falta das animações na visão interna eu vou repetir a mesma frase de dois meses atrás test drive unlimited solar crown é um excelente jogo se a gente estivesse em 2016 o jogo parece uma mistura de Need for Speed The Crew e Forza Horizon o problema é que os devais evoluíram e parece que o test drive ficou parado no tempo não sei se por culpa do estúdio ter poucos recursos ou talvez pela visão limitada do seu diretor criativo se você quiser um jogo para ficar só vagando pelo mapa esse pode ser o melhor jogo do mundo agora se você quiser fazer algo além de ficar vagando pelo mapa os concorrentes tem muito mais a oferecer em termos de variedade de corridas eventos desafios e proezas e com essa terrível decepção encerro esse vídeo por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal beleza lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo é por lá que a gente joga é por lá que a gente grava e também o link do nosso grupo sobre test drive unlimited solar crown no facebook está na descrição do vídeo valeu galera então eu fui 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 Obrigado.